O que é o Senhor? O que é o Senhor? O Senhor tinha dito a Moisés, disse aos filhos de Israel, povo obstinado és, se por um momento eu subir ao meio de ti, te consumirei. Porém agora, tira de ti o Deus doente, para que eu saiba o que eu irei fazer. Quando Deus retornou essa mensagem no meu coração, Deus me levou lá em Jessé, onde o Senhor manda que Samuel vai até a casa de Jessé, para escolher um rei que de lá saliu um rei. Mas o mais interessante é que a Bíblia vai falar que quando o Jessé chegou, quando o Samuel chegou na casa de Jessé, pastor André, olha que interessante. A Bíblia vai falar que Jessé, ele apresentou os seus três melhores vasos. Meu Deus! O Senhor está tudo bem que está, ele falou, eu vou fazer a diferença, eu vou sair do mesmo. Não é assim que começa a relatar o salmista da Bíblia? Não sentei nas rodas dos carmecedores? Olha Deus! Aleluia! E aí nós ligamos falando que não tem jeito, meu pastor. O mundo está difícil, mas Deus sempre, sempre ele traz uma resposta, ele traz um exemplo. Sempre Deus nos traz uma estratégia. Sabe o que está funcionando nessa minha geração e na sua geração, pastor? Vergonha na cara. Vergonha na cara que está aqui no ventreiro. Aí nós ligamos e falamos assim, a Bíblia fala assim, a Bíblia fala assim, a Bíblia fala que o Senhor vem 100% homem, 100% Jesus. Aí só vai na Bíblia nos falar que nós vamos sair do livro de Daniel, perto do homem. Os livros e exigem da gente, vem em carne também, e aí? E aí, meu pastor, vou tirar um pouquinho o meu Senhor, porque passou esses quatro camaradas. Aí um Deus fala assim, Eu não aceito, com medo, manjar desse rei, o bíblia desse rei. Como é que o meu povo me fala que não tem jeito ainda? Mas o tanto de exílio que o Senhor tem na Bíblia, homens de Deus, nos mostrando que tem jeito? Por glória a Deus! Sabe que essa barreira hoje cai por terra e não... Deus! Meu Deus, eu estou nesse grupo de ouvir a Tua presença. Meu Deus, eu sei que a Tua presença já está nesse lugar. Ó Deus, que nós vamos diminuir nesse momento. Ó Deus, que a Tua presença continua nesse lugar. Porque não adianta eu ter uma experiência existente, é a Tua presença. Ó Deus, então eu peço ao Senhor, continua manifestando agora nesse lugar. Ó Deus, eu me engano, meu Pai, quando o Moisés se levantou ali, meu Pai, e foi seguido para fazer aquela tira, aquela punilhação, o Senhor encheu aquela casa de fumaça. Ó Deus, continua enchendo essa casa de fumaça. Até que eu te peço, meu Pai. E meu Pai, o Espírito Santo, meu Deus. Ó Deus, eu estou com o Teu vaso, meu Deus. Eu estou com o Teu vaso, meu Deus. Ó Deus, eu estou com o Teu vaso, meu Deus. Ó Deus, eu estou com o Teu vaso, meu Deus. Se não me engano, meu Pai, o Espírito Santo, meu Deus. Ó Deus, eu estou com o Teu vaso, meu Deus. E meu Pai, o Espírito Santo, meu Deus. E meu Pai, o Espírito Santo, meu Deus. Eu estou com o Teu vaso, meu Deus. E meu Pai, o Espírito Santo, meu Deus. Amém. 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 e é a minha mãe a calabaza vai receber uma forte unção de Deus sobre esse lugar ouve o glória tem lugar aqui na frente aqui tem lugar aqui na frente aqui sobre Vidal Vaz Oriental Vaz só Vidal Vaz deixa que você me peça o terceiro dia então de nós às vezes o obreiro que é o obreiro que paga a prece às vezes fica meio que na rua pastor Zé Costa o pastor Zé Costa preste atenção a unção vai descer sobre o obreiro agora Jesus tem mais obreiro aqui e tu também precisa tu chega aqui e precisa também de um santo de graça a palavra serve dentro da calabaza tem pastores tem missionários aqui tem um homem que tem mulher de Deus aqui o velho 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 Amém. 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 Eu aprendi uma coisa. Quando eu vejo a passagem... Naquela viúva que... Quando eu cheguei na tua casa... Tinha só um pouco de azeite na notícia. E a Bíblia me chama a atenção que o azeite multiplicou. O azeite multiplicou. Fica ligado. O azeite multiplicou. O azeite multiplicou. O azeite multiplicou. Cadê o povo que tá ligado aqui, meu irmão? O azeite multiplicou. O pessoal vai fazer multiplicado. Eu tô ouvindo azeite hoje. O azeite multiplicou. 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 Amém. 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 Amém, Jesus. Pessoal para o povo do Cordeiro. Com salva de palmas para Jesus. Amém. 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 Aleluia, Senhor Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Glória a Deus. Aleluia, Glória a Deus. Aleluia, Glória a Deus. Aleluia, Clóline a Deus. Aleluia! Aleluia! Estou aqui pra te dizer Aleluia! Aleluia! Só que o meu vento me negoci A herança vai te propósito em Deus Já chorei demais Pra chegar onde cheguei Não é cabe eu te pergunto Me contaria tudo o que eu procurei Só sem não te sentar, já de mim te creio Eu não te vendei, só porque eu ganhei E de uma tarde eu preciso a tudo que eu vou levar É a casa minha, minha, tua, meu irmão E de uma tarde eu preciso a ti De um chamado de adulto eu não espalhe assim É Deus que me suspeita e hoje eu vou falar É a casa minha, minha, tua, meu Deus É a casa minha, minha, tu não vai levar É a casa minha, minha, tua, meu Deus É a casa minha, tua, meu Deus Obrigado.